É sempre bom falar sobre dividendos, pois ele é o oxigênio da carteira do investidor de longo prazo. E algumas empresas são muito previsíveis, como é o caso da Vale. Esse era um dividendo muito aguardado e, novamente, aconteceu do jeito que a gente esperava. Anúncio de rendimentos no dia do seu resultado trimestral. Entre altos e baixos, muita volatilidade, não temos como negar que ela gerou valor ao acionista ao longo do tempo. Vamos fazer uma simulação de aportes mensais de R$500 nos últimos 10 anos. Para você entender a importância do aporte, reinvestimento dos dividendos e tempo. E mesmo com toda a volatilidade, se você olhar o gráfico de longo prazo da Vale, você irá perceber. Nos momentos de baixa, é aí que o investidor consegue pagar barato, adquirir uma maior quantidade de ações. Vamos simular aqui R$500 vezes 120 meses, 10 anos, saiu do nosso bolso R$60 mil, que é o valor do desembolso. Ao longo do tempo, acumulamos 2.539 ações com esse valor do aporte e também reinvestimento dos dividendos. E para você ter uma noção da força, os dividendos acumulados no período passaram o valor do nosso aporte. R$66 mil, 840. Lembrando que esse dividendo foi totalmente reinvestido e pegando a quantidade de ações atual, vezes a cotação que eu gravo nesse vídeo, o nosso patrimônio seria de R$153 mil, nos dando um total de dividendos em 2023 de R$13.178,75, nos dando uma média mensal em 2023 de R$1.098,23. No ano de 2024, teríamos alcançado, até o momento, sem considerar esse novo anúncio, R$6.569,77, nos dando uma média mensal considerando 7 meses de R$938,54. Vale que praticamente andou de lado nos últimos 12 meses, apresenta uma variação negativa de R$6,72, olhando o múltiplos devaluation, por certo, é uma das mineradoras mais baratas do mundo, PLD R$5,64 e um PVP de 1,34. Esses indicadores devaluation estão bem abaixo do bitmark do mercado, olhando para múltiplos devaluation, não resta nenhuma dúvida. A Vale se encontra descontada, além de um belíssimo dividendio de dois dígitos, 11,54% e, posteriormente, eu vou te mostrar dois métodos, o primeiro, preço teto, e o segundo, preço justo do ativo. E em todos esses cenários, a Vale se encontra com uma belíssima margem de segurança. Lembrando que ela anunciou juros sobre capital próprio, que é tributado em 15%. Diferentemente do dividendo, que é isento do imposto de renda, quando uma empresa anuncia JCP, sobre o valor anunciado, nesse caso, R$2,09, será descontado 15% de imposto. Vale, que é negociada na Bolsa de Valores com o código Vale 3. Esse valor bruto corresponde a 3,46%. Quem terá direito a esse rendimento? Quem dormir com as ações no dia 2 de 8 de 2024. Fazendo isso, você já garante o direito a esse pagamento que está previsto para cair na conta do acionista no dia 4 de 9 de 2024. E deixa aqui nos comentários se você irá receber esse valor e quanto você irá receber. Com certeza, deixando os valores, isso anima muita gente. No começo, a gente recebe R$1,00, R$2,00 de dividendos e, ao longo do tempo, essa bola de neve irá aumentar. E caso você queira ter acesso à lista de todas as ações que se encontram com rendimento sem aberto para o ano de 2024, com tudo mastigado, o tipo do anúncio, o código da empresa, data com, o valor, data de pagamento, o yield atualizado todos os dias, até porque a cotação atualiza de forma automática, inclusive a Vale já está presente. Essa planilha é atualizada todos os dias. Está aqui. E o yield que eu te mostrei atualizado na cotação atual da Vale. Além de ter acesso a outros benefícios, como uma planilha que te mostra a ação mais barata em circulação daquele tipo de empresa que possui. Ação final 3, final 4, final 11. Com certeza, com essa planilha, você identificará a ação mais barata e potencializará os seus dividendos no longo prazo. Além de ter preferência na resposta dos comentários e também fazer parte da nossa comunidade. Basta você se tornar membro e você terá acesso a todos esses benefícios e o meu agradecimento a todos os membros que fazem parte do nosso canal. E para chegar ao preço teto da Vale, vamos utilizar inicialmente o método Bazin. Ao lançar o código do ativo, a cotação aparece de forma automática. A média de dividendos dos últimos 5 anos é R$ 6,42. O método prega 6% de yield estimado. Vamos chegar ao preço teto da Vale de acordo com o método Bazin, R$ 107,08, uma margem de segurança de 76,7%. Essa estratégia não precisa ser engessada e eu vou te mostrar duas variações que eu acredito que se encaixam muito bem na Vale devido ao seu maior risco. É uma empresa de commodity, por isso sempre buscamos comprar esse ativo com a maior margem de segurança possível. E subindo a régua do yield estimado, com certeza estaríamos minimizando os riscos. Com 8%, o preço teto seria R$ 80,31, margem de segurança excelente de 32,5%. Bombeiro, 10%. Nesse caso, o preço teto seria R$ 64,25, uma margem de segurança de 6,08. E mesmo sendo muito criterioso, a Vale ainda assim se encontra descontada. E não poderíamos deixar de falar sobre o preço justo de acordo com o modelo de Gordon, que é uma estratégia totalmente diferente da que eu mostrei anteriormente. Bazin é o preço teto, ou seja, o preço limite para alcançar determinado yield. Já o modelo de Gordon, o modelo de crescimento de dividendos, que a gente projeta um crescimento desses rendimentos na perpetuidade e traz a valor presente, Com isso, chegaremos ao preço justo do ativo, diferentemente do preço teto. Vamos lançar o código do ativo. Eu gosto sempre de utilizar o dividendo projetivo. Só que em preços de commodity, o mais prudente seria utilizar a média para sermos mais conservadores. E a média da Vale é R$ 6,42. Vamos calcular o crescimento desses dividendos na perpetuidade de 3%. E agora chegar ao custo de capital, que inicialmente é o IPCA acumulado. Com uma busca rápida, chegamos que o IPCA acumulado dos últimos 12 meses é 4,23%. Posteriormente, vamos pegar o cupom do título de longo prazo. Sempre utilizamos, na precificação do ativo, o tesouro IPCA de longo prazo. 2045, que está entregando o IPCA, que a gente já lançou anteriormente, mais 6,34%. Esse é o nosso custo de capital. Sempre buscamos um retorno superior aos títulos do tesouro direto, que seria o ativo de menor risco. E para se expor em renda variável, para correr o maior risco, exigimos um retorno superior a esses ativos de menor risco. E lançando o cupom de 6,34, chegamos ao preço justo da Vale. De acordo com o modelo de Gordon, R$ 87,42. Ela se encontra R$ 26,85 abaixo do nosso preço justo, com uma margem de segurança muito satisfatória, de 44,3%. E agora vamos falar de um banco. O banco mercantil, que anunciou juros sobre capital próprio. Um banco que apresenta uma grande valorização nos últimos 12 meses, de 243%. E mesmo com essa alta toda, opera com um PL de 7,32 e um PVP muito acima do bitmark de mercado. 2,14 significa que hoje você estaria pagando um grande e ágil frente ao que o ativo vale no papel, com o dividend yield atual de 3,87%. E assim como a Vale, ele anunciou juros sobre capital próprio, banco mercantil. E ele possui duas ações em circulação, ação final 3 e final 4. Percebam que o valor será diferente, pois na ação final 3 possuímos R$ 0,94 bruto, o yield de 2,95. Já a ação final 4 irá pagar R$ 1,03. 3,03 bruto na cotação atual, data com 29 do 7, pagamento previsto para 7 do 8 de 2024. E por certo, com essa alta de mais de 200%, o ativo poderá estar acima do preço teto. A média dos últimos 5 anos é uma boa média de R$ 0,96 e antes de toda essa alta, o banco mercantil possuía margem de segurança. Agora, com a valorização de mais de 200%, identificamos que, no momento atual, ele está a 113% acima do preço teto, que é R$ 16,00. E você, possui Vale, banco mercantil na sua carteira? Irá receber algum desses rendimentos? Deixe aqui nos comentários. É sempre importante lembrar que na DataX, o valor do dividendo, o JCP, é descontado da cotação e, por isso, sempre buscamos boas empresas e empresas lucrativas e o rendimento é sempre consequência. Caso você não saiba o motivo desse desconto acontecer na DataX, eu tenho um vídeo, um vídeo que já está pronto, onde eu te informo esse motivo. Vou deixar passando aqui e ele pode te ajudar a entender o que acontece com as ações na DataX. Um abraço a todos e bons investimentos!